Aí pronto pessoal, é igual eu estava falando para vocês, chegar em casa, esses vídeos que eu estou gravando aqui, já vou dar uma olhada na qualidade, nem tanto da imagem, porque da imagem eu sei que sempre sai em 4K, eu vou dar uma olhada pessoal, é na hora de enviar, se vai dar problema, porque eu mexo nessa configuraçãozinha, vamos ver se vai melhorar, né? Então, aqui é a cidadezinha de Kumaru, pessoal, Kumaruzinho, Pernambuco, pessoal, sejam todos bem-vindos, que nosso Senhor Jesus possa estar te abençoando, abençoando sua família, seja bem-vindo, aqui é o canalzinho humilde, simples, mas tudo que eu faço aqui é de bom coração para vocês, tá bom? Então fique à vontade, certo pessoal? Deixa eu tirar o cubo aqui para não estar aparecendo ninguém, então é isso pessoal, assim, né? Tem umas plataformas que roubam um pouco da qualidade do vídeo, mas, portanto, o YouTube aceita de uma boa, tá bom demais, ônibus escolar, a gente está indo aqui no centro, pessoal, vamos ver o que a gente acha aqui, acha não, né? Que a gente vem comprar um trenzinho aqui, para a gente levar para casa, e a gente vai devagarzinho assim, pessoal, filmando devagarzinho, sem pressa, para que pressa, para que pressa, ao povo veio filmando assim, aquilo é um doido, olha, sou doido mesmo, acertou?